Primeiro a gente tem que tentar retirar a parte da mandíbula, de modo a abrir caminho para a pinça entrar no crânio. Depois de tirar a mandíbula, retirar cada um dos olhos, tomando cuidado para cortar o nervo óptico e não puxar o nervo para que o tecido cerebral não seja destruído. Aí você começa a desbastar tentando abrir a parte frontal do crânio. Agora você começa a tentar retirar as laterais do crânio. Com o tempo, isso vai ficando mais fácil, a gente vai criando sensibilidade de onde é o que para poder ser retirado. Então, estou tirando as laterais agora. Depois de tirar as laterais, a parte superior do crânio fica livre, é só puxar. O cérebro já está exposto. Agora é tirar o tecido em volta, isolar o cérebro. Nessa hora tem que tomar muito cuidado, porque o telencefalo é muito sensível. Você pode destruir a qualquer momento. Agora retira um pouco de tecido muscular. Logo você vai identificar o início da medula. Você pode beliscar o início da medula, que ela se rompe. Então, aí, o cérebro inteirinho. Vou ser um pouco mais sensível. Obrigado.